Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, vamos para mais um vídeo do curso básico do FreeCAD onde hoje nós vamos fazer a modelagem desta peça, observando que aqui nós temos um corte feito em um plano inclinado então aqui nesse vídeo nós vamos aprender como fazer a projeção de um corte, uma furação, uma extorsão que seja inclinada em relação a um plano que nós conhecemos vamos criar aqui um novo arquivo, um sketch escolhendo o plano YZ com as dimensões que nós temos lá no desenho aqui vamos usar um comando de polilinha nesse comando de polilinha vamos criar o perfil de acordo com o que temos lá no desenho onde essa linha é igual a essa, ela tem 26 milímetros observa que é 5 mais 21, 26 então nós podemos trabalhar com igualdade então aqui vai ser uma igualdade vou marcar essa dimensão aqui com o 26 e essa outra dimensão aqui em cima, ela vai ser de 5 milímetros aqui nós já temos então o nosso esboço montado e vamos fazer uma extrusão detalhe importante nessa extrusão a gente tem aqui no desenho que fazer dois recortes se nós quisermos usar o mirror a melhor condição é fazer o que? é fazer uma extrusão que seja simétrica ao plano porque nós podemos fazer um primeiro recorte e o mirror desse lado de cá então essa seria a melhor condição então vamos fazer ali uma extrusão extrusão simétrica ao plano 53 milímetros que é o comprimento dessa peça 7 com 7,16 mais 39 53 milímetros então está feito aí o primeiro recorte vamos observar aqui agora nós vamos criar um sketch nessa face para poder fazer aquele recorte aquele recorte vai ser um recorte de 5 por 11 só para a gente confirmar aqui então agora nós vamos fazer aquele recorte aquele recorte ele tem nas dimensões 5 por 11 então aqui nós vamos colocar essa altura de 11 e essa largura com 5 milímetros vamos criar ali uma aresta para poder facilitar a fixação não ter que ficar utilizando tantas cotas vamos pegar uma aresta vamos prender aqui na geometria e este ponto fazer uma fixação neste outro ponto aqui através da coincidência agora eu vou dar um close e colocar a condição de recorte atravessando tudo então ali foi feito o primeiro recorte vou dar um ok para confirmar e vou fazer o que agora vou fazer o mirror então vou escolher aqui o pocket mirror ele aparece aqui como eixo vertical não é o eixo vertical que eu quero eu quero o eixo horizontal ele já vai fazer o recorte automaticamente se por exemplo você não tivesse utilizado a forma de simetria na extrusão essa duplicação você teria que fazer através do comando padrão linear como nós fizemos a duplicação melhor como nós fizemos a extrusão utilizando o comando simétrico ao plano então não precisa trabalhar com padrão linear e aí nós fizemos o mirror do outro lado agora nós temos aqui um outro um acréscimo de material aqui que ele tem 16.7 por 7 então o que eu vou fazer vou criar um sketch por trás desse modelo e esse sketch ele vai ser exatamente o desenho que nós temos ali que é 16.7 vou criar aqui um retângulo ele vai ter 16.7 por 7 e fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente criando ali um uma linha uma aresta para poder prender essa figura então 16.7 por 7 vou pegar aqui a aresta vou fixar ela nessa posição é mais fácil do que trabalhar com o eixo pego esse ponto em relação a aresta e faço a coincidência dou um close e vou extrudar isso aqui na condição invertida que ela vai ter 26 milímetros de extrusão feito isso aqui vamos fazer a mesma coisa mirror vamos escolher aqui antes de fazer o mirror vamos escolher o pé de um para ficar mais fácil mirror pode ver que ele está aqui com o eixo vertical não é eixo vertical e a gente vai trabalhar com o eixo horizontal novamente ele vai espelhar para o outro lado e aí facilita bastante a construção do modelo agora nós temos que fazer o recorte então agora que vem o segredo com relação ao recorte vou modificar a forma de visualização aqui e vou desenhar aquela figura que é um quadrado de 17 por 17 localizado a 11 por 7 então vou localizar primeiro essa face para depois fazer a projeção desse retângulo na parte traseira então aqui vou selecionar um esquete vou criar aqui uma figura que seria o retângulo no caso aí é um quadrado para ser um quadrado vou selecionar as duas linhas igualdade vou marcar aqui essa primeira linha como 17 vou pegar uma aresta novamente vou prender aqui e vou trabalhar com as distâncias em relação a esse ponto então vou pegar este ponto em relação a esta aresta ela vai ter 11 milímetros na altura e vai ter aqui 7 milímetros para poder posicionar vou dar um close só para a gente poder ver que se nós fôssemos retirar material o recorte ele sai o que? ele sai perpendicular ao plano não é isso que eu quero eu quero que ele saia atravessando nesse sentido no sentido do eixo Y então vou cancelar aqui e vou trabalhar com a projeção então para fazer a projeção nós vamos criar um novo esquete vou girar aqui novamente eu vou criar um novo esquete nessa face porque ele vai projetar o desenho que está naquele plano que está inclinado vou criar um novo esquete e aqui eu vou mudar para modelo e vou verificar o seguinte nós temos aqui o Mirror Head que ele não deixa visualizar o que foi feito anteriormente então você vai vir aqui Mirror Head vai mudar a visibilidade e observa aqui o esquete que foi feito aqui daquele quadrado de 17 por 17 ele aparece agora aqui então o que você vai fazer você pode vir aqui em Criar Aresta você vai criar uma aresta aqui e uma aresta aqui criou essa aresta você vem aqui com o comando do retângulo prende ali naquele ponto e pode prender nesse ponto também observa que ele já criou um retângulo projetado dentro do novo esquete você vem fecha aqui e você vai observar que ele foi criado aqui deste lado e agora você pode fazer o recorte esse recorte vai ser um recorte atravessando tudo e ele consegue observar ali ó ele consegue fazer o recorte através da projeção do que você criou com relação ao teu desenho pra tirar essas linhas daqui a melhor coisa é fazer o seguinte ó é você selecionar a linha e aqui você tem propriedade e tem valor então você vai em Refine e pede pra ele poder refinar o teu esboço ele tira aquela linha que aparecia ali que tava dando um aspecto meio bagunçado no modelo e tá aí feito o modelo através da projeção de figuras em relação a um plano espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram desse vídeo deixa o like posta aí no comentário se gostou faz inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau